Estamos aqui na Rua Particular Timão A gente já tem vários Problemas aqui de buracos Questão da Sabesp A Sabesp já fez a parte dela, só falta a Prefeitura Tem um projeto pronto, estamos aguardando Aí que a Prefeitura Faça o que tem de ser feito Estamos aqui já apoiando o vereador Gilson Barreto Para fazer isso aí Já está tudo pronto, já tem tudo preparado O projeto pronto, só falta fazer E estamos aí iniciando esse processo Para que se consiga a esperança Eu só acredito vendo Mas estamos aí na esperança de conquistar Melhoria aqui na Rua Um foco industrial Aqui o emprego é que mata Bom dia Bom dia Bom dia O nosso ilustre Vereador Senhor Gilson Barreto Ele quer dizer para nós aqui O que ele pode fazer Até onde ele pode fazer alguma coisa Eu acho que nós temos que acreditar nele Porque eu acho que o único representante da nossa rua Que pode fazer isso Entendeu? E ele vai falar com vocês Eu peço que vocês Eu peço que vocês Entendem bem a linguagem dele Porque ele é uma pessoa honesta Está querendo ajudar nós aqui Nessa rua que Deus dará mais de 20 anos Nós já trouxemos várias pessoas aqui E resolveu nosso problema Então eu acredito que Com tudo que ele está dizendo para nós Nós temos que acreditar nele Ele é uma pessoa de bem Muitos anos na política Vereador muitas vezes E a gente respeita muito ele Ele virou um amigo nosso Aqui da região São Mateus Fora outros bairros Que ele também representa Então nós temos que acreditar nele Estamos aqui acompanhando A fala do vereador Wilson Barreto Para fazer melhoria aqui na rua Particular de cima O pessoal está acreditando nele Que ele vai ajudar E o prefeito vai fazer Porque o vereador não faz obra Quem faz é o prefeito Já estivemos com o prefeito Existe um projeto pronto aqui E esse projeto agora tem que andar O dinheiro já está na sua prefeitura Está já em fase de processo Que ele vai explicar daqui a pouquinho Essa é uma das obras Que estão sendo feitas na região Foi feito aqui na rua da empenagem Arthur Pereira Alessi Rocha Tem uma comunidade aqui também No Jardim Nova Vitória Que a gente já está entrando Com as máquinas lá também Muito obrigado a todos Obrigado às lideranças aqui presentes Meus colegas de trabalho também Que Deus abençoe vocês Quem vocês querem Quem vocês querem Revisitar para a prefeitura Qual o número que vocês liga Qual o número que vocês liga 156? 00 Então 156 00 Está tudo certo Obrigado Estou aqui com o vereador Gilson Barreto Que está apoiando o nosso Ricardo Nunes E é nosso Ele mesmo, não é isso? Isso aí Fala sobre essa provável obra aqui Que vai ocorrer aqui na rua Pátio Passemão Nós é na particular de mão É uma luta dos moradores Dos empresários Aqui nós temos 21 empresas Mil funcionários que trabalham aqui Sensibilidade do prefeito Ricardo Nunes Liberou verba E já está na subprefeitura Em andamento Dia 2 do 10 Vai ser a concorrência Para ver qual empresa Que vai realizar a obra Já saiu publicado Dia inicial Nós viemos hoje Para ter uma pistoria na rua Chegou aqui Encontrou mais de 800 funcionários Aqui para recepcionar a gente Gratidão a todos vocês É isso Gilson Barreto E o nosso prefeito O quarto é Essa obra vai sair Isso aí Aquilitano Sempre Visão Planejamento Resultados 156 00 Obrigado Obrigado